Bom, eu acredito que Lele e Luciana são uma certeza, não imagino esses dois nomes fora da Copa hoje, a Luciana principalmente, ela era talvez a goleira que a gente teria alguma dúvida ali se realmente seria a terceira goleira, mas a gente percebe que existe uma grande confiança da comissão técnica com ela, e aí com a lesão da Lorena, a Luciana praticamente está confirmada no torneio, e aí nos resta debater esse terceiro nome, acredito eu que Camila do Santos fez um bom torneio, uma boa temporada no passado, a Barbieri por ser muito jovem e a Pia ter essa questão de trabalhar as jovens já pensando sempre no próximo passo, no próximo ciclo, e a Barbieri é uma jogadora cotada para estar na seleção nesse próximo ciclo, tem essa opção de estar num torneio, de ter essa vivência, essa experiência que seria para ela muito importante, e a Natasha é um nome que a Natasha é meio que o botão de emergência, ela é uma goleira que todo mundo sabe da capacidade que ela tem como goleira, envergadura, é uma goleira que tem uma rodagem fora do Brasil, e aqui eu não vou debater se a Natasha é melhor do que a Barbieri e a Camila hoje, a questão é que a Natasha vem jogando pouco no Brasil, só que ainda assim eu considero ela um terceiro nome em potencial na minha lista, ela entraria, porque acredito eu que existe muito também de conhecer a capacidade da goleira, de ter essa confiança, então acredito que ela por ser uma goleira que não é muito jovem, nem muito veterana, ela não se encaixa muito nessa questão de ser uma goleira que precisa ser preparada, por mais que ela não tenha tantos minutos pela seleção feminina assim, mas acredito que pelo conjunto da obra, na minha visão, ela seria o terceiro nome em potencial, aí tentando, lógico, adivinhar o que a Pia, o que o Thiago Mel pensam para a posição, eu apostaria na Natasha, mas não é uma aposta convicta, não acho que a Natasha tem muito mais chances do que Barbieri e Camila, por exemplo, se uma das duas entrasse aí e não a Natasha, eu entenderia e até acharia bem razoável, mas na minha visão, tendo que escolher uma dessas três, e lógico, imaginando todas as outras goleiras fora da seleção com potencial para estar na Copa, eu acredito que a Natasha seja um nome que está um pouquinho mais forte do que essas outras possibilidades aí.